O brasileiro Jailton Malhadinho venceu em sua luta no UFC 283. Jailton enfrentou o russo, Shamil, na categoria peso pesado. Após dar uma bafa no russo no primeiro assalto, Malhadinho pegou seu adversário mais cansado e venceu por nocaute técnico no round 2. Agora são 4 lutas e 4 vitórias na organização. Tchau, tchau. Tchau, tchau.